A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa foi a coreografia da porrada. Aventura Romance A gente precisa ganhar esse festival, mãe Laura. Comédia E muita diversão A melhor maneira de requebrar no ano 2000 Com um elenco de astros e estrelas jamais reunido no cinema Xuxa e Daniel Claudinho e Bochecha Banda Cheiro de Amor Bad Family Terra Samba Vini You Can Dance Paquitas Andréia Veiga Andréia Sorbetão Claudio Heinrich Marcelo Faustini Carla Pérez Evandro Mesquita Elke Maravilha Luciano Huck Tiazinha E a Vejiceira Vai ser ruim de se segurar, hein? Você está convidado para a festa do milênio Xuxa Requebra É impossível ficar parado Lançamento Nacional, 17 de dezembro E a Vejiceira Vini E a Vejiceira E a Vejiceira A Vejiceira